Fala Guerreiros, Binastia na área, beleza? Bora lá para mais um vídeo, dessa vez aqui eu vou mostrar para vocês aqui Onde nasce o Boss Valente Então, bora logar aqui no servidor Omega, né? Que é o próximo timing de hoje aqui Pode logar a Guerreirinha Seguinte, estamos aqui na cidade de Pillai Vou mostrar para vocês aqui como ir com o Core Azul, né? Caso você não tenha o Core Azul Vou mostrar para vocês qual o trajeto que a gente tem que fazer pelos portais Beleza? No Core Azul aqui, se você for utilizar o Core Azul É só você vir para o Vale da Galúbia Vale Galúbia, na verdade, aqui que é o número 25 do Core Mágico Mas caso você não tenha o Core Azul É só seguir aqui esse trajeto aqui que você vai chegar onde nasce o Boss Tula Opa, desculpa O Boss Valente O Boss na cabeça que eu acabei confundindo Boss Valente Bora lá Então a gente vem aqui no portalzinho Vamos para a Vila Euro Seguinte, vou deixar aqui do lado também O timing dos Boss, né? Do Boss Valente Ele nasce seis vezes ao dia Nasce ainda a primeira vez uma hora da manhã E a última às nove da noite Beleza? Então é só você descobrir os minutos aí que o Boss vai nascer E nesse horário aí que você pode conquistar o seu Anel do Valente Beleza? Eu vou deixar aqui em cima do lado direito O caminho que você deve fazer para chegar no respaldo Onde que nasce o Valente Não tem muito segredo não, tá? É só seguir o caminhozinho aqui E até o último respaldo aqui desse mapa Não vou nem acelerar o vídeo porque como É um Boss fraco, né? Já foi um Boss muito forte, né? Antigamente, na época aí de 2007 2008 Meu, para matar esse Boss aqui era muito Mas era muito difícil Tinha que vir uma galera Tinha que ensar Tinha que colocar um Build Fury Se você morresse Ou qualquer outra pessoa morresse Encheu o HP dele inteiro Mas agora, né? Só uns dez anos depois aí Não sei nem quando foi lançado esse Boss aqui Mas uns dez, quinze anos depois Então, ele morre muito rápido, né? Chegar aqui no respaldo aqui, ó Eu tenho uma galerinha aqui O pessoalzinho aqui Como aqui é servidor PVP Eu poderia matar a galera Mas eu acho zoado matar o pessoal aqui Ainda mais que tem a galerinha do clã aqui, ó Então, meu Eu evito matar o pessoal Eu só mato mesmo quando é PVP mesmo Tal, tipo, poriga de fã Agora ficar matando o cara leva o mais baixo Eu acho zoado, né? Eu mato quando o cara vem atrapalhar, né? Aí é complicado Mas é que eu cheguei aqui Os caras já estão aqui E lembrando, né? Não existe KS em Boss Então, se tiver gente Ou se você já estiver lá Chegar alguém Não tem como denunciar Boss não existe KS, né? Bora lá Porque daqui a pouco Eu só vou mandar um PTzinho aqui O Boss nasce daqui a pouco Porque hoje ele nasce A 1h37 Da Capitanação Mas eu vou dar buf pra galera da PT Pegar a bufzinha deles aqui E bora matar esse Boss, né? E assim, como é um Boss Como eu disse pra vocês É bem fraco Vai morrer bem rápido Como eu tô em PT aqui Se alguém da PT conquistar o Drop O Drop vai cair pra todo mundo E se eu conquistar Cair pra todo mundo também Então Bora lá Matar esse Valento aí Meu Vocês podem ver o HP dele crescendo Muito rápido, né? Muito rápido Esperar aqui que Cai um anelzinho aqui Pra vocês verem Como que esse anel é bom Já foi o melhor anel do jogo, né? Hoje em dia já tá ultrapassado Mas ainda assim É melhor que qualquer anel Que não seja do Boss, né? Qualquer anel dropável aí Que não seja do Boss O HP dele tá derretendo aqui Ele já tá com 30% Vamos ver se a gente dá sorte De dropar esse anel aqui nesse vídeo Bora lá Ó, o Boss nasce aqui nesse lugar, né? Coordenada H7 Ó lá Eu conquistei o Drop, né? Dinastia Well conquistou o Drop Do Boss Valento Mas não caiu nada Se não caiu nada Se não caiu o item do Boss, né? Como vocês podem ver Os itens vão aparecer aqui pra mim E vai aparecer pra toda a minha PT, ó Mas como não são itens bons, tá? Eu vou deixar no chão E a galera pode pegar Então lembrando Se você tiver em PT E caiu o item do Boss Todo mundo da sua PT vai ver os itens Caso você esteja solo Você vai cair pra você Beleza, galera? Obrigadão a vocês aí Que assistiram mais um vídeo aí Agora já sabe onde nasce o Boss Valente Sabe os times dele aí É só ficar de olho aí E correr atrás do seu anel Obrigado a todos aí Fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti